Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirado aqui mais uma vez, e mais uma vez trazendo questão de concurso público aqui, da matemática básica, concurso público. É o seguinte, essa questãozinha aqui, o que eu sugiro aí que você faça? Você já deve ter olhado lá na capa do vídeo e aí tentou resolver. Caso você não tenha feito isso, pausa esse vídeo aqui, eu vou sair da frente, tenta resolver essa questão, valeu? Pausa o vídeo aí, ó, tenta resolver, e assim que você apertar o play, eu volto aqui para a sua tela para a gente resolver essa questão de matemática básica que apareceu em concurso público. seguinte, ó, quando meu pai tinha 32 anos, eu tinha 4 anos. Hoje, ele tem o triplo da minha idade. Quantos anos eu tenho? Olha só, a questão relativamente tranquila, só que a gente tem que se organizar aqui. Vou fazer o seguinte, como ele está falando aqui, ó, é, usando esse verbo aqui, ó, ele está no passado, né? Então, tinha nos remete ao passado, tenho nos remete ao presente. Eu vou separar essa questão aqui no tema, passado e presente, e pai e filho, né? Então, aqui, ó, eu, é, meu pai, né? E aqui, eu, então, eu sou filho. Vou colocar aqui, ó, é, pai, vou colocar aqui, ó, pai, e aqui, filho, filho, no caso, eu, eu. E aqui em cima eu vou colocar passado, ó, passado, vou botar só paz, você vai entender que é passado, tá? E aqui o pré de presente. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, ó, deixa eu fechar aqui a tabelinha, vamos nos organizar aqui para tentar ser o mais didático possível, tá? E você fala aí nos comentários se você gosta desse tipo de questão, eu até sugiro que se você gostar, dá o like aí, né, que vai ajudar bastante o YouTube entender que as aulas aqui do professor Reinaldo, elas são relevantes. Vamos fazer o seguinte, vamos preencher essa tabela, então, olha só. Quando meu pai tinha 32 anos, ó, tinha, é passado. Então, aqui, pai, passado, 32. Eu tinha 4. Então, aqui, ó, tinha passado 4 anos. Hoje, ele tem o triplo da minha idade. Agora, presta atenção, hoje, se passou, né, em relação a isso daqui, se passaram-se alguns anos. Vamos supor que os anos que se passaram foram x. Pode ser 2, pode ser 10, pode ser 20, eu não sei, então, vou chamar de x. Atenção aqui, olha só. 32 anos. Se passaram-se x anos até hoje, o pai, ele vai ter 32 mais os anos que se passaram, que eu não sei, eu chamei de x. Então, 32 mais x. A mesma coisa o filho, né, se passaram x anos para o pai, obviamente passou x anos para o filho, né, ninguém ficou congelado no tempo. Então, se o filho tinha 4 anos, hoje, ele tem 4 mais x. Beleza. Então, tabelinha pronta aí, dá para a gente raciocinar em cima. Tem algumas maneiras distintas de fazer o mesmo problema. Poderia simplesmente fazer aqui, ó, 32 menos 4 vai dar 28. Então, a diferença entre pai e filho são 28 anos. Não vou fazer assim, não. Vou pensar só aqui no presente, porque ele diz que hoje, aqui, ó, hoje, ele tem o triplo da minha idade, ou seja, 32 mais x, que eu vou escrever aqui, ó, 32 mais x é igual ao triplo da minha idade, 4 mais x, 4 mais x. Show? Coloquei aqui embaixo, mas eu vou continuar aqui em cima, tá? Vou repetir aqui o 32 mais x, ó, 32 mais x e vou igualar a isso aqui, já aplicando a distributiva. Vou até jogar aqui por baixo, ó, 3 vezes 4 que vai dar 12, 12 e aqui agora, ó, 3 vezes x, 3 vezes x, 3 vezes x que vai dar 3x, ó, mais 3x. Resolvendo, então, aquela equação de primeiro grau. Olha como é que fica simples. Vou pegar esse mais x e jogar pra lá e esse 12 eu jogo pra cá. O 32 eu mantenho aqui, ó, 32. Esse 12, quando vem pra cá, ele vem com a operação inversa, então ele vem subtraindo. É igual ao 3x que já estava lá e esse mais x, quando for pro outro lado, ele vai como menos x. 32 menos 12 vai dar 20, galera. É igual a 3x menos x que vai dar 2x. Quero saber o valor do x, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse 2 daqui. E se eu quero saber o valor do x, ele tem que ficar sozinho de um lado da igualdade. Esse 2 que tá multiplicando, ele passa pro outro lado com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então eu tenho aqui que 20 dividido por 2 é igual a x. Então x é igual a quanto? 20 dividido por 2, 10, né? Então x é igual a 10. 10 anos. Agora calma, né? O que que tá sendo pedido? Quantos anos eu tenho? Olha, quantos anos eu tenho? Tenho é presente. Eu sou o filho. Então ele quer saber isso daqui, ó. 4 mais x. E 4 mais x quanto é? Olha, se o x é 10, 4 mais x é 14. Então eu tenho 14 anos. 14 anos fica sendo a letra B. E aí, você conseguiu acertar essa questãozinha aqui? Seguinte, se você curte esse tipo de questão, se você curte a forma que eu tô te ensinando também, eu convido você a conhecer o meu curso completo de matemática básica e raciocínio lógico, tudo voltado pro seu concurso, caso você seja concurseiro. E lá você vai encontrar todo o conteúdo que está no seu edital. Tudo bem? Toda teoria, centenas de exercícios, é isso mesmo, centenas de exercícios de concursos anteriores. Então você vai ter intimidade com a forma que a banca tende a abordar as questões parecidas com essa daqui, tá? Todo o conteúdo. Você tem simulados lá também. Todo simulado você resolve na hora e o seu desempenho também é obtido na hora. Ele vai dizer, olha, isso tá legal, eu tenho que estudar um pouquinho mais. Tudo ali tem PDF pra você imprimir. Tem vários bônus também, dentre eles, até técnicas de chute. É isso mesmo. Caso você não saiba uma questão, você também tem como minimizar os erros. Existem técnicas de chute pra isso. Tomara que a gente não precisa usar. Você vai gabaritar a prova de matemática ou raciocínio lógico estudando comigo. Caso você queira conhecer, o link tá aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Lá tem uma área de membros que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Tudo bem? Espero muito que você tenha gostado. Se quiser apresentar a tela, eu tô saindo daqui, ó. E, no mais, um grande abraço do professor Reinaldo Amirato.